Mais um caso de racismo na Espanha. Mais uma vez o Vini Júnior foi vítima de racismo. Nenhuma surpresa. A torcida espanhola, no geral, não quer o Vini Júnior lá. Os únicos que querem o Vini Júnior lá são os torcedores do Real Madrid. Os torcedores dos outros times têm medo dele. E apelaram para uma situação que incomoda ele, incomoda todos nós, e uma situação que não incomoda nada a sociedade espanhola. Pelo visto, a sociedade espanhola não se importa em ser taxada de racista. Porque ela se orgulha de ser racista. Já teve interveniência do governo brasileiro. Já teve ladainha da Espanha falando que ia tomar medidas. Mas nada aconteceu. A verdade é, os brasileiros sofrem constantemente atos xenofóbicos e racistas na Espanha. A verdade é, a sociedade espanhola não vê o racismo como problema. Ela se orgulha de não gostar de pessoas diferentes ou de se sentirem uma certa supremacia racial, uma certa supremacia étnica dos espanhóis com relação aos latinos americanos e aos sul-americanos. Porque é um futebol que conseguiu a admiração do mundo inteiro contratando sul-americanos. O maior nome do futebol espanhol hoje é um argentino, Messi. E de todos os tempos, talvez, ele não é espanhol. Vocês tentaram jogar ele para se naturalizar espanhol e tiveram muitos comentários xenofóbicos contra os argentinos quando o Messi se recusou. Se você comparar outros grandes nomes do futebol espanhol, você não vai ver muitos espanhóis. Você vai ver um brasileiro, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Romário, Bebeto também passou por lá. Vários outros jogadores passaram pela Espanha, Rivaldo, e foram ídolos. Essa é a diferença. A Espanha se faz da qualidade de estrangeiros para ter um futebol forte. Mas ela tem uma qualidade cívica, enquanto sociedade, que é um lixo, não merecia nada o talento desses jogadores que por lá estiveram. É uma pena. Eu espero que o Vini Júnior não fique muito tempo no Real Madrid. A Espanha não merece ter um craque no futebol espanhol. Ela merece ter pessoas limitadas. É isso que eles merecem ter. Então os jogadores de qualidade deveriam se recusar a jogar num país desse. Essa é a minha opinião. E vocês? O que vocês acham?